E aí pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre a Praia dos Moles aqui em Torres. Ela se tornou um ponto atrativo para veranistas e surfistas do mundo inteiro. Ela é procurada pela prática do surf por causa de suas fortes ondas. A Praia dos Moles leva este nome por causa da sua criação dos moles no ano de 1973. Então o estado de Santa Catarina e o Grande do Sul trazendo pequenas embarcações que dependem da pesca poderem entrar fio adentro, que antes não conseguia por causa das fortes ondas. Mas também por causa dos alagamentos que aconteciam junto a Sapte. Assim, criou-se uma extensão de praia maior. E essa importância do ponto turístico é desde antigamente, onde no período da descoberta do Brasil, informações que precisavam vir por terra necessariamente cruzavam o Rio Bacotuba para entrar no Rio Grande do Sul. E você, já veio aqui na Praia dos Moles? Frequenta ela? Conte a sua experiência aqui para nós. Comente abaixo se gostou, curte e compartilhe nossos episódios. Agora eu vou curtir uma praia. Até logo!